Fala galera, Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Mina ex-Palmeiras é oferecido a gigante do Brasileirão. O zagueiro Mina, aquele mesmo ex-Palmeiras e com passagem com as cores do Barcelona da Espanha, pode estar pintando no futebol brasileiro em 2023. Em fim de contrato com o Everton da Inglaterra, o zagueiro colombiano foi oferecido a um gigante de paulista. Mina tem 28 anos de idade e defende as cores do Everton desde o ano de 2018, quando deixou o Barcelona para jogar na Premier League. Ele assinou um contrato até julho de 2023 e no momento, por não haver conversas para uma renovação de contrato, o zagueiro pode estar de chegada no Corinthians para a próxima temporada do futebol brasileiro. Segundo o portal Torcedores.com Mina foi oferecido ao Corinthians. A fonte afirma que o nome do zagueiro pode chegar ao alvinegro a custo zero, em julho de 2023, quando seu contrato com o clube de Liverpool chegará ao fim. A fonte ainda afirma que o agente de Mina, Bertolucci, vem oferecendo futebol do defensor a diversos clubes em meio ao seu final de contrato. Em janeiro, por exemplo, Mina poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube disposto a pagar pelo seu futebol. No Brasil, Mina viveu grande fase com as cores do Palmeiras. O jogador fez parte do elenco e era um dos grandes nomes do título brasileiro do Palmeiras conquistado em 2016. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Mina no timão? Deixe sua opinião nos comentários.